O Ministério da Saúde divulgou nesta manhã o resultado do processo de seleção dos profissionais que vão atuar no programa Mais Médicos. No Amazonas, as vagas não foram preenchidas. A baixa adesão frustrou a expectativa pelo reforço da saúde básica em todo o país. Apenas 579 municípios, dos 3.511 inscritos, vão ser atendidos nesta primeira fase do programa. A situação na Unidade Básica de Saúde de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, é um retrato do atendimento médico público do Brasil. Seu Eduardo teve de voltar para casa sem ser examinado. Muito difícil. Tem horas que não tem ninguém. Tem dias aqui que não tem ninguém. O município é um dos 3.511 do país que se inscreveram no programa Mais Médicos do Governo Federal. Iranduba solicitou 12 médicos, mas só deve chegar um profissional. Os médicos não conseguem atender toda a demanda, porque além da nossa área de abrangência, nós atingimos outras comunidades e também a capital. No mês passado, o Jornal da Band esteve numa área isolada da Amazônia e mostrou a situação precária do atendimento, num lugar onde, além de médicos, faltam equipamentos básicos e remédios. Mulheres conversam com uma ginecologista pela primeira vez, recebem diagnósticos inesperados para uma dor de barriga. É para locais como estes que o governo pretende levar profissionais. No primeiro mês do programa Mais Médicos, 1.618 foram selecionados para trabalhar em 579 municípios. São 10,5% dos mais de 15 mil médicos requisitados. A expectativa nossa e do próprio Ministério da Saúde era de que nós pudéssemos atingir pelo menos 80% do que era solicitado, em torno de 12 mil médicos. Desafortunadamente, não pudemos chegar a 2 mil das vagas que foram solicitadas pelos secretários municipais de saúde para a atenção básica. A região amazônica foi considerada uma das prioridades dentro do programa. Mesmo assim, o governo sequer conseguiu preencher as vagas destinadas ao estado do Amazonas. Muitos médicos reclamam que tiveram dificuldades na hora de preencher o cadastro disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Giovana diz que gastou um dia inteiro para se inscrever e mesmo assim não foi selecionada. Fiquei 12 horas, tive gastos financeiros em uma house, tudo em tempo, fazendo a minha inscrição e não conseguia preencher. Só no dia seguinte é que eu mandava por etapa os meus documentos que tinham que anexar em PDF. Entre os que conseguiram as vagas, 358 são estrangeiros. A maioria da Argentina, da Espanha e de Cuba. Eles passarão por avaliações e devem começar a trabalhar a partir de 1º de outubro. Música Música